Uma aposta que Eunice não imaginou que ia dar tão certo. Mergulhou de cabeça no mundo dos chocolates. A confeiteira se dedica a fabricar ovos de Páscoa, bombons, todos caseiros. Dona Eunice demonstra o quanto é simples e rápido fazer os ovos. O primeiro passo, cortar a barra de chocolate para derreter em pequenos pedaços. O tempo do forno é de apenas dois minutos. Depois de derretido, é só colocar na forma e ir para a geladeira. Muito simples, é uma terapia para a gente, né? É muito rápido. Na mesma hora a gente faz 5, 7, 8, 10. Eu gosto. Aí só tem o seu segredo, né? Aí tem meu segredo, fica crocante, gostoso. Dona Eunice produz cerca de 40 ovos por dia. E a rotina de trabalho promete ficar ainda mais puxada com a chegada da Páscoa. A confeiteira, nesta época, precisa do apoio de um ajudante. Os preços, a partir de 5 reais. O ovo mais caro é em torno de 40 reais. Valor considerado acessível se comparado aos que são vendidos em supermercados. Tudo é feito com muito zelo. A produção caseira é também criativa. Tem os ovos tradicionais e também em vários outros formatos, como decoração. Ou os pirulitos, que prontinhos, são irresistíveis. Para quem precisa comprar com uma certa urgência, também tem cestas e balinhas. Todos os produtos ficam expostos para todos os gostos e bolsos. Todos os produtos ficam expostos para todos os gostos.